Primeiro que é assim, quando a informação, vê como é que funciona o psicológico, vou mostrar para vocês. Agora, por exemplo, eu falei de um evento, tá? Vê que engraçado isso que eu vou falar, de uma técnica que é feita. Eu falei de um evento, parece especial, não vou, mas é gratuito, então não é tão fácil, não é tão difícil de ir lá. Basta eu conseguir, né? Mas você vê, ele passou a ficar difícil porque parece que não tem mais vaga, hein? Ficou super interessante. Tem uma coisa, uma mágica na simplicidade, que é quando você não consegue encontrar a informação. Ou ela parece ser distante, ou parece ser super especial. Você sabe quando é que isso acontece também? Quando é pago. Parece que é melhor. A sensação psicológica é que para chegar lá, tem um espaço. Então você se torna meio especial, quando você consegue aproximar uma coisa que nem todos podem fazer. E você, para chegar lá, a informação precisa ter um esforço para chegar até ela. E o ato de ser pago dá uma sensação especial psicológica. O ato de ser difícil. Antigamente era difícil porque você não tinha informação, velho. Por exemplo, um livro que você comprava era uma raridade. Hoje em dia é qualquer coisa, além de nada. Ninguém valoriza livro mais. Raras criaturas. Então, você tinha um livro e você devorava aquilo. Meu Deus, você lia 20 vezes a mesma página. Ninguém faz isso mais, com raras exceções. Então, por exemplo, se eu falasse para vocês, olha, isso é muito sério isso que eu estou falando lá, para você não cair no conto do vigário. O conto do vigário é aí. Os caras fazem um sistema de marketing, porque era um marketing natural. É difícil conseguir, então eu valorizo quando eu consigo. Então, o marketing natural é, olha pessoal, que curso massa que eu vou dar agora. Eu vou fingir que eu vou dar um curso para você. Você não vai acreditar porque você já sabe que é mentira. Mas se eu estivesse falando sério, tenta falar e pensar que eu estou falando sério. Só tenta. Olha pessoal, eu vou, estou com algumas informações que eu nunca transmiti, ou que eu recentemente consegui, sobre a forma correta de fazer as práticas, de como vocês, nós vamos fazer isso online. O curso custa 300 reais, mas é o único, você vai passar a sua vida toda, você não vai conseguir essa informação. Você tem que assistir, porque é uma forma que você finalmente vai conseguir chegar a algum lugar. Observe que eu dei uma importância, eu dei uma distância, e tem um valor para conseguir que ele passou a ser irrisório. Ele é irrisório, porque você pode não ter, você é capaz de falar, não vou pedir emprestado, vou dar uma apertada aqui, vou tirar do cheque especial, porque você está louco, uma importância dessa? Olha a validade, o valor que você deu para a coisa, quando você percebeu uma certa distância, quer dizer, existe a espiritualidade raiz, ela tinha disso. Para você conquistar uma informação, você tinha que sofrer. Sabe de onde que vem muito isso? Você tem que passar por situações, você tem que, tem uma fase para chegar lá, tem uma distância em tempo, e tem uma distância em valor. E esse valor não é o dinheiro, é o valor do esforço para você conseguir. Você pegava, às vezes, um livro emprestado para uma pessoa, caramba, pessoas de livro, ninguém tem isso, ninguém tem isso. Aí você tem um valor inestimável, na realidade daquela presença. E isso a gente perdeu, totalmente esse contato com a gente. O contato com a gente é que deveria ter esse valor. A espiritualidade raiz está aí. E quando você vai, cara, eu vou deitar comigo ali, é muito mais, nada mais importante do que isso. Curso de Zé Cu, nenhum, nem o que eu falo aqui, que é só informação, você tem que analisar. Mas, pelo menos, elas valorizam você. Eu estou ali valorizando. Quando você senta para fazer uma prática do local onde você frequenta, quando você senta para sentir, cara, eu vou, eu vou, eu vou me levar para fora do corpo. Eu vou fazer um experimento ali, eu vou fazer uma, uma movimentação para me conectar ao mundo espiritual. E olha, olha o valor disso. Isso é inestimável. E é isso que é essa espiritualidade fast food, rápida. Vem cá, faz comigo e acabou. Você está sentado na sua casa. A pandemia fez essa besteira com a gente, velho. A gente perdeu esse decalho. Virou um processo. Perdemos esse contato, perdemos esse tato. Mas só que não está perdido, porque, olha, a galera raiz vai desencarnar, velho.